Pois já que desse boteco não vou sair Gastão volta pra moer, reina e raiz E fosse tanta pirraça, eu levei o troco Tudo que eu fiz pra ela, ela fez como outro Fico só correndo atrás, ai que desaforo Não quer mais saber de mim, nem quer um perigo Acho que outra pessoa substituí O lugar que era meu, alguém assume É paixão que me machuca, dor que me arrasa O barzinho da esquina, virou minha casa Pois já que desse boteco não vou sair Gastão volta pra moer, reina e raiz Gastão volta apaixonada que eu quero ouvir Gastão seu cair no chão, me deixa dormir Acho que outra pessoa substituí Acho que outra pessoa substituí É paixão que me machuca, dor que me arrasa O barzinho da esquina, virou minha casa Gastão volta pra moer, reina e raiz Pois já que desse boteco não vou sair Gastão volta pra moer, reina e raiz Gastão volta pra moer, reina e raiz Gastão volta apaixonada que eu quero ouvir Gastão volta apaixonada que eu quero ouvir Gastão seu cair no chão, me deixa dormir Gastão volta pra moer, reina e raiz Gastão volta pra moer, reina e raiz Gastão volta pra moer, reina e raiz Legenda Adriana Zanotto